Oi, oi, Clubeers! Eu sou a Fefe Oliveira e hoje temos uma ótima surpresa pra vocês se sentirem em casa. Nós vamos conhecer os estúdios da Nickelodeon em Bogotá. Então, me acompanhem. Espera aí, eu vim até os camarins pra procurar... Ah, eu não achei o Gabo. Mas eu achei a Simone e a Laura! Tá joas a casas! Nós mudamos pra uma nova cidade, não é? Qual a expectativa pra Bogotá? A minha expectativa é que aconteça o melhor e que continue sendo um sucesso, porque estamos fazendo com muito amor. Laura? Bogotá recebeu a gente muito bem. A gente tá fazendo o que gosta de fazer. E essa é a nossa paixão. Se tivessem uma franca em TV, o que nunca deixaria e o que você levaria? Nunca deixaria minha família. Então, eu levaria o celular, mas assim, só pra depois poder falar com a minha família quando eu voltasse. Entenderam? Adivinhem quem acabou de chegar do camarim. Não vão acreditar. Vem aqui, Gabo. Qual foi a última coisa que a sua mãe disse antes de você vir? Ela disse, filho, espero que tudo dê certo lá e que seus sonhos se realizam. Agora fala pros clubers o que eles podem esperar da segunda temporada da Mercedes e do Urso. Preparem-se pra ver a Mercedes e o Urso não somente em uma época, mas em duas épocas. Eu já vou, porque você tá entregando tudo. Você contou muito. Eu vou procurar outra pessoa que não fale tanto quanto você. Peraí, eu vou procurar alguém. Vamos a um lugar chamado Som Assegurado, onde nós, os atores, esperamos pra entrar no set. Vamos ver quem tá aqui. Vem comigo. Eu tô ouvindo a voz do Jay Jay. Certeza. Ai, o Jay Jay tá aqui. Vem, entrem. Eu vi, eu vi. Ele tá ali. Olhem só. Nós estamos passando a cena. Tem que fazer silêncio nesse momento. Macarina, me avisa primeiro. Gente, a gente tem que manter a história. O que de essencial você trouxe na mala? Meu cachorrinho? Eu trouxe porque eu não posso viver sem ele. Minha garrafa de café e meus cremes de rosto. Quantas malas, na verdade, você trouxe? Cinco. Cinco malas. Não tá bom? Esse é o Johan Vera. Olá, todo mundo. E conta tudo, Johan. Do que mais você sente falta em Miami e do que mais você gosta em Bogotá? De Miami, com certeza, é a praia. Eu sou daqueles que adoram o mar. De Bogotá, eu amo principalmente as pessoas. O calor humano que tem aqui. A Fefe tá entrevistando todos. Ela cumprimenta todo mundo. Mas parece que ninguém falou com você, né? Então, vamos pegar essa cadeira aqui. Ai, eu tava sentindo importante. Primeira pergunta. Quantas malas você trouxe? 100 malas. Com quem você veio? De Laila. Será que ela trouxe Ruben? Olha só, eu não gostei nada dessa piada, tá? Vocês lembram daquela cena na primeira temporada, quando a Sofia nos encontrou? Que no sonho me abalou se é tão rico assim, pegadito tão rico assim, me faltou agora com você. Dessa cena não. Já estão me chamando pra gravar, mas uma última pergunta. O que achei de... O que achou dos sets e dos personagens novos, como... Eu amo... Não, mentira. Eu acho ele incrível. Tem que gravar, tá todo mundo esperando. Eu tenho que gravar, mas eu quero falar uma coisa antes. Mas os sets, vem. É isso aí. Sets novos, personagens novos. Estão me chamando pra gravar. E o set e gravação nova. Vida nova. Agora, e a Sofia? Por que está vestida assim? Descubra o primeiro capítulo de Clube 57, segunda temporada. Preparados? Bom, clubers, eu espero que tenham adorado conhecer os estúdios da Nicky em Bogotá. E eu vou continuar levando todos os detalhes da segunda temporada que vocês não podem perder. Eu amo vocês, Pepe!